E aí galera, beleza? Carlos Daniel aqui traz um vídeo pra vocês e bom galera, hoje estou aqui com o convidado, o Sr. JC Salve galera E bom galera, ele é um integrante novo aí da turma que grava com nós aí, tem mais pessoas do grupo, mas hoje eles não podem gravar conosco aqui, e hoje só o JC que pode gravar comigo aí E aí cara, o que que nós vamos fazer no episódio hoje aí? Dá uma ideia aí Dá uma ideia você aí, eu tô sem ideia, não acabei É, e galera, eu tô sem skin porque eu tenho mãe de pirata, tá bom? De boa cara Cara, eu tava pensando em fazer outro canteiro aqui, ó Porque eu tô precisando de bastante trigo pra reproduzir as ovelhas Tava pensando em fazer outro canteiro aqui Vou pegar a terra Você vai lá pegar a terra lá que eu vou abrindo aqui Deixa eu ver onde tá minha picareta aqui, que eu nem sei Aqui Deixa eu abrindo aqui Bom galera, o link do canal aí do Sr. JC vai tá na descrição aí Dá uma olhada lá, o canal é muito legal lá né, cara O que que você traz de bom lá no seu canal? Fala aí pra turma Trago vídeo de GTA E trago de Minecraft E eu acho que vou trazer vários jogos também É isso aí Eu também, quando eu der uma melhorada nesse meu PC aqui Se eu comprar um mesmo lá Que eu tava falando pra turma aí Se eu comprar um Eu vou tentar trazer mais jogos Eu tô pensando em baixar o... O crossfire pra gravar Mas... Umas bugada no gravador Aí eu acho que vou baixar outro Aham Deixa eu ver, eu acho que eu tenho bastante semente aqui Dá pra plantar Vai coisinha, que eu vou ver como é que tá Minhas ovelhas ali Tá, tá grande Dá pra reproduzir elas Eu vou reproduzindo Eu vou mudando de cor Deixa eu ver aqui Sudouro que tumultuo Você tem tesoura? Tem tesoura? Tem, tem Só, só cortar as lá Mas... Deixa eu... Deixa eu reproduzir umas aqui Aqui tem As tumultuam Aqui não dá nem pra ser das mesmas cores Mas eu só vou reproduzir Depois eu... Vou já pintar da cor que... Que eu quero Acho que eu vou... Tem que ver onde tá minha tesoura ali Não sei se tá aqui na... Tá aqui no inventário Não Acho que tá ali no baú Não sei Deixa eu ver lá Cadê? Ah não, tá aqui no inventário Tô ficando louco Cadê? Picareta? Acho que não tem não, cara Mas tem um ferro aí Tem madeira aí Faz aí pra você uma picareta aí Tem uma de... Madeira Cortar as lãs aqui As primeiras lãs Tô fazendo isso aqui, cara Se eu, tipo Já falei pra galera aí Se eu quiser... Se quiser não Vai ter bastante construção Nesse survival também Daí tipo já... Já tem as cores, entendeu? É meio... Esse negócio de construção É meio inspirado no... No Jazz Ghost Não sei se você já assistiu o canal dele Já vi, já vi Tipo... Tipo aqui lá Tem que fazer outro baú depois Me guardar essas lãs Aí lã... Eu não... Não deixei ovelha branca Porque... Vou até fazer aqui Lã branca Eu tenho bastante linha Depois vou mostrar pra você também O... Minha... Mina lá Lá embaixo lá Vai aí plantar lá Planta lá Que eu já organizei lá Ok Deixa eu fazer aqui umas lãs aqui Aproveitar que eu já falei Que eu tenho umas linhas Pra fazer as lãs brancas Vou guardar aqui Deixa eu guardar aqui Tu tem madeira? Tem aqui no... No primeiro baú aqui Pode... Pode ver lá no... Eu acho que é no primeiro ou no segundo Tem... Nesses baúes tem madeira aí Beleza Beleza Se tu quiser Eu aumento a tua casa Cara Você não acha que era bom Aqui nessa terra Aqui Colocar mais uma água no meio Ou essa água Será que dá Tipo... Tem que botar mais uma Quebrar essa aqui E fazer mais outra É Eu já tô com Com o balde de água aqui Você colocou a abóbora ali? Não Ué Nasceu? Eu me lembro de ter colocado Uma abóbora aqui Cara Ah não Acho que Eu tinha Tinha uma abóbora Que eu colhi Tá quebrando na mão O bagulho aí Tem pá aqui Deixa eu quebrar Aí Deixa eu Tem que pegar mais Ixi Nem vi que tá quebrando aí Me dá o balde hein Oi O balde O balde Aí Vai lá Faz a... Um negócio aí Ajeita a plantação Cava Ah tá Calma aí Que eu vou Nesses canteiros aqui Já tá no jeito que eu vou Coisa Enchada aqui Essas abóboras Tão nascendo do nada Nem plantei elas ali Elas tão plantadas ali Naqueles Naqueles outros ali Eles tão plantados ali Ali é abóbora Mas não sei que elas tão nascendo aqui Tá vindo do nada Eu vou que a gente faz Aproveita E faz alguma coisa Um bolo Sei lá É Dá pra fazer Eu não sei Não acho que eu tô Pensei que tinha colocado a bola Mas acho que eu fiz em outra Outra que eu tava jogando aqui Num outro mundo Eu fiz e ela Coloquei uma tocha nela E virou de Halloween Ficou da hora até Dá pra enfeitar Plantar bastante Trigo aqui Que daí Fica melhor pra reproduzir Que agora As vacas Reproduzem com trigo E as ovelhas também Tem aí Ah, se plantou já Tem que plantar desse lado aqui Acho que desse lado Não vai precisar de água não Já deu uma aumentada legal Aqui Tu tem tocha Ó, tem Aí deve ter Eu tenho aqui no inventário Só tem seis Acho que eu vou ali Aí no baú Acho que não tem semente mais Acho que eu vou ali Dar uma Coletada Vem cá Olha se tu gostou aí Hum? Peraí Deixa eu ver E aí? Vai querer abóbora assim? Dos lados? Fica da hora, mano Quebra outra Quebra outra flor lá também E põe Fica da hora Aí Ficou legal Acho que eu vou ali Vai Você falou que eu dou aumentada na casa Eu já tava pensando em aumentar essa casa E por isso que eu limpei a área aqui Melhor no No outro episódio, né? É, eu acho que no outro episódio é melhor Senão vai ficar muito extenso o vídeo Vou ali Coletar ali Achar mais semente ali Daí Para aí se tornar De plantar os canteiros Vai Vai vendo o que você faz aí Que eu vou Ver se eu acho aqui Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu tô fazendo Deixa eu ver aqui Na verdade Essa série, cara Não sei se você acompanha o canal do começo Era em outro mundo, cara Daí meu PC do nada bugou E eu não tinha feito o backup do mapa Perdi Daí eu caí nesse lugar Que eu gostei mais Do que o último lugar Que eu comecei mesmo Survival Eu tentei usar a mesma seed Mas não deu certo Mas daí eu caí nesse lugar Que eu gostei mais, cara Ficou O que eu achei Nessa montanha aí Embaixo dela Achei que ela mina E tudo aí Tem bastante minério E dá pra Fazer umas coisas Legal aí Pagando de semente Deixa eu ver Tem cinco sementes Peguei uma só Até agora Tô ficando no meio de noite, cara Toma cuidado aí Acho que você tá sem espada E você Morrer pra bicho Eu fiz um aqui Fiz um aqui Ah tá Tava aqui coletando As bolas de neve Não sei pra quê Fazer uma guerrinha Outra hora Ontem vem Mas a gente online Nós faz É, daí Junta todo mundo Que faz uma guerrinha De bola de neve Caramba Não vem semente Nossa Eu tenho um monte De ovo de galinha Cara Aí no baú Que eu direto Coletando Se eu for spawnar Tudo ali Nossa Eu já Só tô reproduzindo As do galinheiro Porque Só foi spawnar Tudo ali Dá muita galinha Vamos ver aqui Não sou mãe Que eu tô O que? Tipo uma situação feio Ah Acho que eu Devo tá sem som aqui No mine Que eu Costumo põe muito Som Sei lá Não gosto Mas Tá bem baixinho O som Chega aí Pra nós dormir Calma aí Tem uma galinha Me seguindo Que eu tô com A semente Na mão Não sei Se foi no episódio Anterior Ou no outro Rapaz Deu um Sai pra Coletar a flor Deu um trabalho Me achar essa casa Vou ter que fazer Uma bússola Fazer uma bússola Que daí Não Não se perde Bora Fechou a porta Fecha aí O cara dorme O cachepadé Na mão É Já Já dorme A irmã Se o bicho Vindo Já Já mata Eles Eu esqueci Como faz O bacon Tu se lembra Tu sabe Como é Que faz O bacon Aquele tipo Sinalizador Que dá efeito Não Não Cara Sei não Como é Que é Não Lembro Se não A gente fazia Pra não Pra gente Não se perder Mas no próximo episódio Eu vejo Ah sim Deixa eu Nossa Tem uns Frogs aqui Na coisa Nem vi Bora terminar Essa plantação Pra terminar O episódio Sim Deixa eu Tenho nove sementes Vamos ver se Acho que não vai dar Pra plantar tudo Ainda não Tem que ver Se acha mais Essas abóboras Tá nascendo do nada Cara Tô achando estranho Que Eu acho também Ah Eu acho que O negócio é que Falta espaço Cara Sei lá Porque As abóboras Tão plantada aqui Tá plantada num lugar Ela nasce do lado Do local Que ela tá plantada Eu acho que precisa De um espaço Pra nascer Nossa Uma sementes Só até agora Falta Você tem quantas aí Falta uma Duas Três Quatro Cinco Eu acho Deixa eu Ver se eu acho Uma lança aqui Também Daí depois Tem duas Aqui você dá uma Sai na Na caça Aqui Já acha bastante Joga e vê Aqui ó Tem quantos aí Já Já Consegui Três Já Dois Cinco Já Acho que tá Bom Cara Se tem Duas Aí Cheguei Pô Aí Seis Agora Achei um lugar Que tá Deu Bastante De sementes Pronteio Depois tem Que eu não achei Ainda Nesse mapa O único que eu não achei Nesse mapa Foi cana Você tá pulando Em cima do canteiro Aí Dois O único que eu não achei Nesse aqui Foi cana Cara Depois tem que ver Se eu acho Pra fazer em volta Aqui Pra ter açúcar Deixa eu ver Como é que tá Aqui o movimento Aqui Dos animais Aqui Tem bastante Vácuo Vou ter que Eu já aumentei Aqui eu acho Que dois blocos Um bloco De cada Dois Eu acho Da ovelha Aumentei Bastante Mas Não Não vai dar Ainda Tem que aumentar Mais Dá pra fazer Alguma coisa Com a abóbora Cara Eu plantei Ela Se dá pra fazer Alguma coisa Não sei Eu já tentei Dar pra galinha Galinha Não come Deixa eu ver Aqui Eu acho Que é isso Termina Termina Na plantação É Plantação Ela deu Amentada E conforme Vai aumentando Mais Conforme O tempo Gostou do vídeo Né galera Já sabe Deixa o like É isso aí Se vocês gostaram Vocês já sabem Se inscreve no canal Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal Do SenhorJC Que vai estar aí Na descrição E é isso Né cara Tem alguma coisa Pra falar Pra turma Aí Fora isso Realize o sonho Dele Galera Compartilha o vídeo Galera Realize o nosso Sonho Ficar famoso Ficar Isso aí Galera Né É isso aí Cara O vídeo vai ficando Por aqui Dá tchau Aí cara Falou galera O vídeo vai ficando Por aqui galera Até a próxima É nóis E falou Tchau 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 Tchau